Fala aí galera, aqui é o Fabinho, estamos iniciando o terceiro episódio da nossa série Fazendeiro Feliz aqui no Real Farming, que beleza rapaziada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e daqui uns dias galera, o Fabinho vai ter que comprar um tubo de oxigênio, porque velho, na hora que eu fazer a intro dos vídeos, eu grito de um jeito, que eu acho que até os vizinhos devem ficar surdo mano, sem zoeira. Bom galera, é o seguinte, estou aqui então na nossa fazenda, nosso novo simulador aí de agricultura, para você que não conferiu os episódios anteriores, eu estou aqui no Real Farming Simulator, o novo jogo de agricultura, vamos estar conhecendo esse jogo, e o terceiro episódio então, aqui da nossa série, aqui tem um laguinho para a gente tomar um banho, olha que água mais molhada, não Fabinho, a água é seca, olha o Fabinho, sua anta, a água é seca agora de certo, pula na água molhada então, é beleza, tomar um banho já né, porque é sábado, sábado é aquele dia padrãozinho para o cara tomar um banho, Mas enfim galera, quero antes de começar o vídeo para vocês, mostrar aonde que vão ficar os porcos, com o decorrer da nossa carreira, possivelmente a gente vai ter nossos animais, e aqui então, digamos que fica o chiqueirinho, aqui dentro vai ficar os porquinhos, o cara vai entrar aqui ó, aquele porquinho vai... O porquinho vai ficar ali, agora os caras vão me zoar, porque eu fiz o cui cui cui, não duvido nada, que os caras vão tudo comentar, hashtag cui cui cui, mas beleza né, ali vai ficar então os porquinhos, e aqui para frente, pelo que eu não entendi, vai ficar as vacas, aqui tem um silo, para estar colocando a comida deles aqui na frente, dos animais no caso né, das vacas, do boi, não sei o que vai ter no jogo, não conheço o jogo ainda, mas aqui fica tipo um coxo, aqui dentro eles vão entrar, não sei se tem ordenhadeira, não vi, Mas uma coisa que eu percebi, que aqui no lado tem então o nosso silo de... de strume líquido, exato, que fica o strume, que depois que as vacas elas comem, o strume é a caquinha, abaixo está líquida, igual o Portuga fala, para quem não sabe, beleza galera, esse aqui então é o strume tá, e vamos continuar aqui então nossos servicinhos, porque a gente tem que trabalhar né, para você que não conferiu os episódios anteriores, eu então preparei o campo, a gente deu aquela fofada na terra né, passamos lá o cultivador, passamos o arado, foi muito top, Aqui tem o armazenamento dos grãos na nossa fazenda, olha o sol forte hein, vamos lá então para o nosso painel lá de servir, vamos pular na camelacha aqui ó, eita pulou filhão, simbora hein, vamos agora então lá pegar o nosso próximo serviço que é aqui na frente ó, vamos apertar a letra E, e hoje o Matt Davis quer que eu preparo o campo, vamos tá então aprendendo a semear, hoje vamos tá plantando galera, então vamos aceitar aqui o serviço, simbora, achar o trator, vamos pular a cerca aqui ó, pular a cerca não filho, a mulher vai bater, Mas beleza, vamos pular aqui a cerca O Fabinho tá meio gripado, desculpa aí galera, acontece né, deixa eu entrar aqui no trator, pressionando a tecla Q Aí ó, simbora E agora vamos tá então engatando esse peso frontal, no último vídeo eu engatei esse peso aqui ao contrário cara, deu uma pirueta, era o peso piruleta, deixa eu ver o peso, pegou e deu uma volta 360 no ar velho Meu Deus do céu, o negócio foi muito louco, isso é louco filho, o negócio é voando, mas não dá nada, vamos engatar aqui o peso ó, tratorzão com a película verde, esse aqui eu igual falei pra vocês né, essa película do trator deixa o cara brisado mano, é tudo verde o negócio Não, não, e vamos engatar agora aqui a plantadeira, só uma coisa que eu não sei galera, se eu vou ter que encher a plantadeira, o depósito dos grãos, ou se já é tudo automático, realmente eu não sei tá, Só quem souber, deixa nos comentários aí pra mim, e não esqueça de conferir os vídeos onde eu apresentei os outros tratores, já mostrei dois tratores aqui pra vocês, o que é que o Fabinho fez? Beleza, buguei, subi em cima do peso, ó Fabinho, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Olha lá, eu soltei o peso do trator, bugou tudo ó, o peso tá embaixo do trator, parabéns Fabinho, não galera, essa aqui merece um hashtag Fabinho burro nos comentários Olha o que é que o Fabinho fez? Passei por cima do peso aí ó, do contrapeso ali com o trator, mas beleza ó, o que é que vai acontecer agora? Ah, não se preocupe, você conseguirá na próxima vez, obrigado, perseverança é tudo, Berg Ai meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso ó, começamos a série daquele jeito hein, começamos bem, tinha que ser o Fabinho mesmo né véi Meu Deus, esse Fabinho deu trabalho pros caras, vamos pegar aqui de volta aqui o trabalho, vai, vamos que vamos, vamos apurar, vamos apurar que agora eu tô atrasado Tem o que tá pegando e plantando, e ali tá mostrando que eu tenho 2800 de trigo, beleza, então vamos aqui pegar o tratorzão, apertar aqui a tecla Q Acelera filhão, vai, igual o Hot Wheels agora ó, ó, devagar, vai bater, ó o freio, freio, filha da mãe quase ficou sem freio E eu fui agora apertar a tecla espaço e eu percebi uma coisa, que o espaço é a buzina do trator véi, da hora Aí agora vai certo, vê se não vai agora soltar o peso sua anta É moleque, não, sabe o que acontece? Que lá no Farming Simulator no 1 e no 2, você configura a velocidade do trator E aqui é diferente, aqui você engata os implementos, ó, tá vendo? E a anta do Fabinho foi lá, apertou 1 pra regular a velocidade, achando que era o Farming O Farming Simulator, mas na verdade aqui é o Real Farming E aconteceu essa tramóia Agora batido um carro, boa Fabinho, ó, hoje tá que tá, hein, hoje é a gameplay do Fabinho Barbeiro Não, não, não comenta Fabinho Burro não, coloca aí a hashtag Fabinho Barbeiro, porque hoje tá que tá E essa plantadeira aqui é uma KM8 Corrido, ela é corrida, ó, piadinha boa Vamos lá, vamos chegar lá então, vamos plantar, como é que faz pra abrir ela aqui? Já vamos tá abrindo ela, ó Vamos já abrir a nossa plantadeira Pra gente tá começando então esse plantio, vou começar hoje aqui pela ponta, ó, vamos já fazer a volta Então vamos lá, aprenda a semear, semeie o campo dentro do limite de tempo Abra os controles do veículo e estenda a atividade a semeadora Então vamos lá, vamos aprender a semear Com o hashtag Fabinho Barbeiro nos comentários Vamos ligar aqui então a nossa plantadeira, só vamos chegar aqui em cima Aí ligou, apertou aqui Vambora, plantio muito frenético Não sei se essa plantadeira aqui lá é plantio direto, porque o que acontece? A gente já preparou o campo, a gente primeiro passou o arado E depois, né, a gente veio aqui então E passou então o cultivador Que foi pra dar aquela fofadinha na terra, né Só que não vai render nada, cara É sério, com essa plantadeira aqui Eu acho que o nosso plantio não vai render Porque olha só o tamanho dela Mal dá o tamanho do trator, cara Opa, fui um pouquinho mais pra frente, ó Eu não tinha o conhecimento do tamanho das plantadeiras Passei um pouco, mas beleza Perseverância é tudo O importante é que importa, vamos virar aqui, ó Vurar, boa Fabinho, vamos vurar O Fabinho de vez em quando tá Tá se engasgando nas palavras, galera Parece até que eu tô com medo de falar Vocês perceberam isso nos últimos vídeos? Fabinho, volta a gravar certo, moleque O que tá acontecendo? Parece até que o Fabinho tá ficando com medo de gravar, mano Aí, abaixa E vamos embora O Renan ia falar o prantio Vamos prantar É, Renanzinho Galera, o Renan tá trabalhando Por isso que ele tá meio sumido do canal, tá? Mas eu não vejo a hora de sair um multiplayer pra esse jogo Pra gente jogar online Aí sim, cara Isso ia ficar muito legal Mas vamos lá A gente tem que tá Esse ponto verde Verde não Esse ponto azul Que tem aqui no canto direito da tela Ali embaixo da nossa missão Tem que tá por completo Assim que completar, então A gente plantou tudo Aí, ó Ó De novo passei É que aqui a física do jogo é muito realista, galera Aí o que acontece? Eu aperto o botão do freio E o trator não para É muito real, mano Vocês não tem noção Olha, olha o que eu fiz aí agora Olha o que o Fabinho fez Boa, Fabinho Planta onde que dá pra plantar mesmo, ó O Fabinho começando bem a sério, hein Por quê? Eu tô acostumado com o farm Fico clicando as teclas do farm simulator Até acostumar com esse jogo Vai demorar Nossa, véi Olha que eu comecei bem, hein Beleza Plantei fora do campo Vai nascer lá na grama Oito de trigo agora, né, véi Vamos plantar certinho aqui, ó Vamos colocar aqui certinho Aqui a linha, ó Bem aqui Aí, ó Aí, gente Vamos mais devagar agora Porque O trator demora um pouco mais pra parar E vai dar ruim pra nós, ó Segura, Berg Aí, ó Tem que ser assim, ó Ó, viu? Não parou de novo Agora ergue Vira o trator E vai embora E uma diferença, assim, que eu percebi bastante Do farm simulator pro real farming Foi a direção dos tratores Parece que esse trator aqui, ele... Ele sofre mais, cara Sério Parece que o trator sofre muito mais Ó Pode perceber que tanto nas curvas Ele é mais lento E tudo mais Não dá nada Vamos embora plantar Processo é lento, o bagulho é louco Quem tá assistindo o vídeo até aqui Vamos comentar a hashtag Pôneis malditos Lembra daquela musiquinha? Pôneis malditos Pôneis malditos Lá, 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 lá Ai, ai Pôneis malditos era louco demais, mano Quem lembra da propaganda lá Dos pôneis malditos? Eu lembro até hoje, mano Cê é louco, Berg Desse jeito as novinhas Vai mijar tudo o Guaraná, filhão Mas enfim, galera Eu vou tá plantando aqui E já, já Volto com o vídeo Aí, galera Pantinho Acabei de plantar aqui Agora o Matt pediu pra mim Tá indo lá, então Guardar o trator Uma coisa que vocês sempre Vai ter que fazer Quando é que termina o serviço É tá lá guardando Olha, ó Vai, tratorzão Cara, que trator bonito, hein Vamos lá tá guardando Agora então ele Bem tranquilão Bem de buenas Suça nos moça Tranquilo, buciso Vamos lá guardar Nosso trator, filhão É uma coisa boa, hein Então a gente Aprendeu a semear Bem simples, né O tutorialzinho Mostra tudo pra gente Bem fácil pra aprender E excelente Como diz o ditado Quem planta bem Quale bem Então pegue seu próximo serviço No quadro Já acabou? Ainda não terminei Minha soneca Talvez esteja na hora De vender essa fazenda Olha, me pagou já Beleza E então agora A gente tem que ir lá ver O nosso próximo serviço Mas assim, galera O próximo serviço Então eu vou trazer pra vocês Amanhã, tá Às 11h30 da manhã Então entrem no canal Vídeos a sério Aí eu vou postar Até a gente zerar Esse nosso novo modo carreira Tá, enfim Espero que vocês tenham curtido Esse jogo Eu tô curtindo muito Jogar ele, velho Sério, tá muito legal Olha minha picapezinha Minha picape linda Maravilhosa Muito linda Seduzência Enfim Se inscrevam no canal Caso for novo Vou finalizar esse vídeo Por aqui Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Coisa Gamer Tamo jogo Fui